O som do rock também é sons fixos caralho A gente não é só homens por cá Alunos de Caldeia também que se molhou Sou do rock, estou com a ver tua armadilha Eu sou do rock, estou com a ver tua armadilha E tu, escudo de gente Está próximo, lembra-nos de ver Foi muito bom, foi muito bom amigo Não soube a som desse Não é verdade, não tinha que ver Veio para quebrar o gelo, não foi Veio para quebrar o gelo Fiz-me ele, Manel Tenho um site que é diferente De outro já deixei-lhe para mim aqui Olá! 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 Boa tarde! Olá! Beleza! Estão bem? Vamos atender o carro Olha O que é? Para destruir aquela rinal que liou? Tem, é Desculpa É É Este vem tudo pelo cheiro É É É É É É É É Não, não, vamos É Não, não, não É É Desculpa Boa tarde Não, 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 a gente fica com o mesmo que a gente está com a casa. Isto é grande. Isto é grande. Fogo. Ai, fica muito bom, é. Tira, tira. Queres que eu provo? Que hora que é? É o meu pai. O pai. O pai, o pai. O senhor está bonzinho? Ah, você também tem pazaria. Eu não sabia que o senhor é que era o dono existente aqui. Bem, a vossa filmar. E o senhor filmar funcionários? Já pompe, pera, já. Senhora, estou aqui a filmar o vosso trabalho, para mostrar lá no continente, a toda a gente. É só princesas. Deixa eu filmar aqui as flores todas. As flores da graciosa. O que é que era? Olha, a calabateria que o senhor estava de cá, é do meu marido. Oh. A onde? A calabateria que o senhor estava de cá, é do meu marido. Ah, ok. Então o teu marido é o... É a minha filha, Natalino. Ah, ok. A minha filha, a vó, olha, ficou por recordação da quente. Ok. Ah, era a tua filhota? É. Ok. Ela também, ela. Quer dizer que vocês passam o dia a cozinhar? É, eu dei a cozinhar. Cozinhar. Está aqui um cheirinho. Oh, por acaso. Ok. Eu tenho a dar novidade. E aí Eu tenho a dar não. Vamos lá. Obrigado.